Música 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 Não, 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 não Olha só! Eu não vou mais naquele lá, não! Obrigado! Olha a mão dela, olha aqui, põe essa mão aí, estende essa mão. Por que, é ruim? É pior aqui que o frisbee? Não, é pior, é a queda. Ele fica tudo solto, eu achei pior. Eu não vou nisso aqui não, eu tô passando mal, eu tô pra ir pro hospital já. Não vou, não vou, não quero mais ir em lugar nenhum, nem no bate-papo. Olha a mão da sua mãe, filha. Para, gente, para. Eu xinguei a Bia todinha. A gente vai lá filmar. Mas conseguiu gravar? Eu acho que sim, filha. Não, isso que gravou ficou uma comédia, que eu não falava que você não falava. Não dá pra ouvir. E o pessoal da frente olhando pra minha cara e morrendo de rir, morrendo. Não dá pra ouvir. Eu queria que você estivesse. Seis horas e meia depois. Gravam. 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 Ah. O que é isso? 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 Averro, olha, olha... Olha, olha!!! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Seis horas e meia depois O que foi? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.